O novo conceito em estética facial, corporal e capilar abre as portas em Pinheiro. Naugurou na última semana a Clínica Virtuosa, que tem à frente a proprietária Beatriz Pereira, mulher empreendedora que entra na lista de mulheres decididas a apostar no próprio negócio. E no mundo que a gente está vivendo hoje, a mulher tem ganhado o seu espaço e a cada dia mais ela tem conquistado isso. E eu não quis fazer diferente. Foi um sonho que nasceu do coração de Deus ao nosso coração, por isso estamos aqui hoje, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos, de engrandecer o nome do nosso Deus por esse empreendimento maravilhoso. E não tinha como ser diferente, como Bia mesmo, a minha sobrinha já citou. Tinha que ser aqui em Pinheiro, né? Nós poderíamos escolher outro lugar, não, mas escolhemos Pinheiro, porque queremos trazer também um diferencial, fazer uma diferença, algo diferente, algo novo, né? Para a população pinheirense. A Clínica Virtuosa possui um espaço diferenciado, uma estrutura que chama a atenção. A inauguração contou com a presença de amigos e familiares, que prestigiaram este momento único na vida de Beatriz. Para eles, não só ela ganha com a realização de um sonho, mas a cidade, que terá a partir de todo este investimento, profissionais conceituados e preparados. Gente, eu estou extremamente feliz, estou encantada com a clínica, está perfeita. A Beatriz é minha amiga de longas datas, eu estou amando. A clínica está cheia de novidades, coisas... Gente, vocês precisam vir aqui e acompanhar tudo, porque está tudo perfeito. Eu não vejo a hora de fazer vários procedimentos aqui e ficar mais bela. E se você está querendo ficar mais bela também, você precisa procurar a Clínica Virtuosa. Aqui as mulheres pinheirenses precisam de estar mudando o visual. É uma honra estar aqui, foi uma honra também conhecê-lo. Estou aqui em nome de Yuri Martins, que ele não pôde vir, mas eu estou representando ele. E está tudo muito lindo. Aqui, homens e mulheres poderão realizar procedimentos tão sonhados, como o lipo de papada, aplicação de enzimas para a perda de gorduras localizadas, terapia capilar, botox, entre outros. A gente fez esse espaço, montou, pensando na população pinheirense, porque nós somos de Pinheiro, então não poderia ter um lugar melhor para colocar a clínica do que aqui em Pinheiro. A gente poderia colocar em São Luís, em qualquer outro lugar, qualquer outra cidade, mas a gente escolheu Pinheiro, porque é o lugar onde a gente nasceu, a Princesa da Baixada. Então a gente escolheu aqui, porque esse é o lugar. Me senti muito bem, confortável, me senti super acolhida e principalmente me senti como se estivesse em casa. E essa sensação de bem-estar, de conforto, com certeza é um diferencial aqui no espaço. Então eu desejo muito boa sorte à Beatriz e principalmente às pessoas daqui, que agora vão ter um local onde possam cuidar melhor do seu bem-estar, da sua beleza. Música ao vivo, coffee break e uma tradicional abertura de champanhe ainda marcaram a noite, com o encerramento em grande estilo. Música